A Luciana está comentando que uma amiga dela que falou que a nutricionista disse que os estudos mostram que se deve tomar 10 mil unidades ao dia. Então, tem um monte de estudo falando isso. Eu já li estudo falando da dosagem de 7 mil unidades por dia e já vi o estudo falando de tomar 50 mil unidades por semana, que dá quase 10 mil unidades por dia. Porém, quando a gente está lá na farmácia indicando, a gente ainda não tem total segurança de você dar isso tudo de vitamina, porque o excesso também pode ser prejudicial nas vitaminas lipossolúveis. Então, eu sempre recomendo você sugerir o paciente tomar 2 mil unidades por dia, que já está de bom tamanho. Eu sempre faço essa recomendação, nunca me arrependi por ela, não. Então, Eliette, não é errado tomar vitamina C de 1 grama, não tem nada de errado. O negócio é que o seu corpo não vai aproveitar 1 grama de vitamina C, entende? Nem se você estiver passando por um processo infeccioso. Então, o seu corpo não vai usar. É por isso que eu estou falando 500 miligramas. Mas, se você está lá, tem que bater meta na de 1 grama, daí você manda o paciente tomar o de 1 grama. Lembrando, paciente diabético vai tomar vitamina C e você precisa de olhar no rótulo da vitamina C que ela não contém açúcar. Isso é um detalhe super importante em relação às vitaminas pro diabético. Qualquer vitamina que você for indicar pro diabético, você vai indicar a que não tem açúcar. Você vai ter que olhar o rótulo e verificar que não tem açúcar lá. Não tendo açúcar, você pode indicar.